Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por León-Ontario Provincial District Council. Alá, 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 caminho, caminho, uma solução para ti. A esperança, sim, a esperança, sim, a esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Começámos na semana que passou a falar sobre decisões corajosas e hoje eu gostaria de o convidar a refletir comigo sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde. A base da nossa reflexão está no Salmo 90, no versículo 12, que diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de sorte que alcancemos um coração sábio. Muitas pessoas, em vez de assumirem responsabilidade pela sua vida e decisões, sempre procuram arranjar culpados. A verdade nua e crua é que, na vida, ou somos vítimas ou somos líderes. Nós não podemos ser as duas coisas. As vítimas da vida têm de encontrar alguém que seja o responsável do seu insucesso. As vítimas da vida tornam-se pessoas amargas, ressentidas, mal resolvidas, ciumentas e não são boa companhia para ninguém. Os líderes, porém, são aqueles que assumem responsabilidade pela direção que a sua vida leva. É claro que o meu desafio para si é que você seja um líder da sua própria vida e não uma vítima. Quando pensamos hoje sobre a decisão corajosa de cuidar da saúde, lembro-me de um dizer popular que diz viver não custa, o que custa é saber viver. Muitas vezes sofremos por causa da falta de sabedoria. O apóstolo Paulo falava do nosso corpo como o templo do Espírito Santo, um lugar sagrado, e que devíamos glorificar a Deus no nosso corpo, ou seja, viver de maneira a agradar a Deus com o nosso corpo. E há algumas razões pelas quais Deus nos quer saudáveis. A Bíblia diz que Deus tem um plano para a nossa vida. Por isso convém que estejamos vivos para cumprir esse plano. Um estudo publicado num jornal dizia que uma vida saudável permitiria evitar 69% das mortes prematuras. Bastaria para isso eliminar os principais fatores de risco, como o consumo de álcool, má alimentação, tabaco, e isso iria logo afetar a tensão arterial, obesidade, excesso de peso, por aí fora. Por causa de tudo isto surgem os diabetes, os ataques de coração, enfartes, alguns tipos de cancro, dentre outros. Quando Deus criou o mundo e tudo quanto nele há, inclusive a comida, os legumes, a fruta, os animais para a nossa subsistência, não era a sua intenção que isso nos deixasse doentes. Deus fez um bom trabalho, mas vem um homem e estraga tudo. Com as suas manipulações, comidas processadas, gorduras saturadas, o excesso de açúcar, estão na origem e desenvolvimento de muitas doenças e problemas físicos que as pessoas têm. Deus fez um bom trabalho, mas o ser humano vem e alimenta os animais com rações cheias de hormonas que interferem no crescimento que deveria ser natural, normal e não provocado. Deus fez um bom trabalho, mas o ser humano infelizmente consegue destruir o que Deus fez. Já pensou na beleza da criação de Deus? Está comprovado que muitos alimentos na sua forma natural e orgânica, sem manipulações, combatem doenças e problemas de saúde. E Deus até nos facilitou a vida com alimentos cujo formato, cuja forma é idêntica aos órgãos que beneficiam. O tomate faz bem ao coração, a noz ao cérebro, o aipo aos ossos, o abacate ao útero, a batata doce faz bem ao pâncreas, a cenoura aos olhos, a gengibre ao estômago, o feijão aos rins e por aí fora. Interessante, não é? Precisamos de ser sábios no que comemos, pois é óbvia a ligação da dieta a uma série de doenças e problemas físicos que existem nos dias de hoje. Decida hoje a cuidar da sua saúde, faça exercício físico, uma caminhada, bicicleta, vá até a horta, plante umas alfaces, cuide das galinhas e, muito importante, deixe o sofá, porque o sofá vai nos matar se ficamos lá tempo demais. Sabemos que envelhecer é inevitável, mas o declínio esse é opcional. Escolha então ser sábio e cuidar da sua saúde e do corpo que Deus lhe deu. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria de Toronto, preocupamos-nos consigo com o seu bem-estar e queremos convidá-lo a visitar-nos no 1653 da Dandas Street West todos os domingos pelas 10h30. Eu chamo-me Rui Nunes e é um prazer estar consigo. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por Rio Nautário Provincial District Council. de Alegria de Alegria e a a terceira o